Um forte vendaval foi registrado nas imediações que circulam o Parque do Peão, Distrito Industrial, Bairro Dom Bosco e outros bairros da região norte da cidade. E a passagem dos fortes ventos com chuva causaram danos de grande monta, além de provocar ferimentos em algumas pessoas, cujo número exato ainda não foi divulgado pelas autoridades. No interior do Parque do Peão, que foi o setor mais castigado, essas imagens feitas por celular flagraram a força da natureza, que acabou por danificar várias estruturas e colocou em perigo pessoas que estavam trabalhando e que foram surpreendidas com a ação da chuva e do vento. Na parte externa do parque, mais precisamente na vicinal Hélio Ribeiro, os estragos também foram bastante consideráveis, com quedas de postes e fios de energia tocando ao solo, além de árvores quebradas, sendo que pelo menos um dos postes se partiu ao meio, fazendo os transformadores caírem por terra. E a cidade de Barretos foi extremamente castigada pelo vendaval que passou por ela na noite de hoje. Quem trafegava aqui pela vicinal Hélio Ribeiro, no sentido Clube Rio das Pedras ao Parque do Peão, teve que andar pela contramão, porque a esta altura da rotatória, o trânsito estava impedido em função dos postes, pelo menos três deles que caíram alguns metros à frente. Apesar de ter havido feridos, além de todo o estrago e do grande susto, não foi registrado nenhum caso grave que levasse alguém ao risco de perder a vida, sendo os trabalhos de reparos já iniciados.